Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre Digimon. Essa aqui muito especial, inclusive, deixa eu avisar vocês, vai ter dois vídeos postados no canal hoje. Esses dois são focados no mesmo assunto, que são os 7 Grandelords Demônios. E por que? Bom, porque a gente teve um novo Digimon Profile que foi postado há algum tempo atrás e nele tivemos duas coisas muito, muito importantes. E eu quero conversar um pouco dessas duas coisas com vocês. No outro vídeo, obviamente, um outro tópico, mas nesse eu vou estar falando com vocês sobre as marcas dos 7 Lords. E por que é tão importante que eles tenham mostrado isso pra gente com maiores detalhes agora. Então, vamos começar? Vambora! Então, essa imagem que vocês já estão vendo aí, onde mostra pra gente os 7 Lords todos juntos, muito linda, inclusive, o artista que trabalha com o Digimon agora é fantástico, na minha opinião. Já fez muitas artes incríveis. A gente vê também, bem no centro, né? A gente vê o Ogudomon ali, mais ou menos, as 7 marcas de cada um dos 7 Lords. Então, é disso que a gente vai estar falando. E elas são importantes por quê? Bom, meio que elas mostram certas codificações, digamos assim, que mostram um pouco mais de cada um dos 7 Lords, aonde ele fica na área escura e o que ele representa vindo do mundo real e por aí vai. Então, de certa forma, isso é muito importante. Até porque, não sei se vocês sabem disso, acredito que sim, mas quando eles evoluem para suas formas X, esses símbolos, essas marcas, esses emblemas, começam a fazer parte dos poderes deles. Eles dão ainda mais força pra eles. Eles usam cada um da sua própria maneira pra estar ficando mais poderoso. Então, muito incrível, com certeza. Porém, na forma normal deles, é apenas uma marca, que aparece algumas vezes quando eles aparecem em algumas histórias, ou no perfil oficial deles e tudo mais. Então, muito interessante. Então, depois da gente ver essa imagem, que é muito incrível, eu vou estar passando pra vocês algumas imagens que vão mostrar o Lorde e, do lado, a marca dele. E daí eu vou explicar um pouco sobre as marcas enquanto isso. Então, pra começar, vai aparecer a Lily Timon do lado dela, a marca dela, ou o emblema dela, o selo dela, o símbolo dela, seja lá como você quiser chamar. Eu vou estar chamando de marca, porque essas imagens no site oficial estavam nomeadas como marcas. Então, elas são as marcas dos Sete Lords. E dá pra vocês perceberem que tem bastante informação aí. Então, vamos começar pelo que tá em volta do símbolo. Tem várias coisas escritas ali. Então, tá escrito Cold Lust. Esse Lust, obviamente, vem da Luxúria, que é o pecado capital que ela representa. Então, é o código dela. Por algum motivo, como ela usa isso, eu não sei. Aí tem Level 666. Obviamente, 666 representa o número da besta e por aí vai. Então, é. Literalmente combina com esses Digimons ter esse tipo de Level por algum motivo, né? Continuando. System Asmodeus. Então, o sistema que esse Digimon talvez comande de alguma maneira, ou que criou ela, vai saber o que significa isso, se chama Asmodeus. Então, é bem interessante, porque vocês vão ver que em cada uma dessas marcas, para cada um dos Sete Lords, tem um sistema diferente, né? O código também, mas o sistema principalmente é diferente, que leva o nome de um demônio super poderoso diferente, de religiões e culturas diferentes. Então, para ela, no caso, é Asmodeus, né? E daí as informações se repetem quando a gente continua. E daí tá escrito bem no meio, Calchon, Purgatório Level 7. Então, o que isso significa? Isso significa o andar do Purgatório ao qual esse Digimon pertence. Isso é muito importante, porque muitas pessoas veem a área escura como sendo meio parecida com o Inferno de Dante, que era formado por andares diferentes do Purgatório. Então, quer dizer que a Lilith Mom pertence ao andar Sete. Então, isso é muito importante, com certeza. E daí, então, a gente finalmente chega na parte do meio, que é esse símbolo enorme aí. E eu vou explicar eles para vocês agora. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, estão contidos os selos dos Espíritos Olimpianos. Então, o que isso tem a ver com o assunto desse vídeo? Em primeiro lugar, o que são os Espíritos Olimpianos? Eles estavam contidos em certos livros que falavam sobre magia. Então, a gente tinha sete Espíritos Olimpianos, e cada um dos sete possuía um selo diferente, com um emblema diferente, uma marca desenhada de formas diferentes. Então, dá para vocês perceberem, em primeiro lugar, que são os sete, em segundo lugar, que eles são bem semelhantes às sete marcas dos Sete Lords. Então, muito provavelmente, eles pegaram tudo isso daí e usaram como base para estarem criando essas coisas. E acabou se tornando muito importante, como vocês podem ver, até chegou a fazer parte dos Sete Lords, quando eles viram a forma X, e por aí vai. Então, é muito importante eu mostrar isso para vocês, para vocês entenderem que isso vem de uma outra coisa completamente à parte, e que dá para entender por que que essas marcas trazem poderes mágicos, de certa forma, para cada um dos Sete Lords, quando eles viram a forma X. Agora, então, eu vou estar mostrando para vocês cada uma das marcas, com os detalhes delas. Então, vamos começar. Começando, então, pela marca do Lucemon, obviamente, a gente tem, então, lá escrito Cold Pride, que significa orgulho, é o pecado capital ao qual ele representa. A gente tem System Lucifer, obviamente, é esse o qual ele representa. E daí, então, a gente tem, no meio, Purgatory Level 1. Então, é bem interessante isso, galera, porque no Inferno de Dante, o andar número 1 era o que ficava mais lá embaixo. Então, os números vão de baixo para cima, basicamente, a contagem. Lembre-se disso. Então, a gente está no andar que está lá embaixo com o Lucemon. Vamos para o próximo. A gente tem, então, para o Leviamon, Cold Envy, que significa Inveja. Daí, System Leviathan, obviamente, ele representa isso, com certeza. E Purgatory, Level 2. Então, para o Demon, a gente tem Cold Wrath, que significa Fúria ou Raiva. E daí, então, o Sistema Satã, que é literalmente o que ele representa também. E Purgatory, Level 3, que é o andar dele. Então, para o Belfemon, a gente tem Cold Slot, que literalmente vem de preguiça. A gente tem System Belfegor, que é literalmente o que ele representa. E Purgatory, Level 4, que é o andar dele. Para o Barbamon, então, a gente tem aí o Code Grid, que para ele significa Ganância. O System Manmon, que Manmon é o que ele representa, obviamente. E Purgatory, Level 5. Então, para o querido Belzebumon, ou Belzemon, ele vem com o código Glutony, que significa Gula, obviamente. System Belzebub, que é o que ele representa, literalmente. E Purgatory, Level 6. E para encerrar, então, mais uma vez, para Lilithmon, a gente tem o código Lust, que significa Luxúria. O System Asmodeus, que é o que ela representa. E o Purgatory, Level 7, que seria o andar que fica lá no topo. Então, antes de encerrar, eu só quero deixar para vocês mais algumas informações que foram colocadas lá no Digimon Profile sobre os 7 Lords. Então, eu vou começar. Cada uma destas criaturas exerce um poder terrível e vive uma existência solitária. O demoníaco mal que habita em todas elas levou ao seu banimento para a área escura. Cada um destes infernais tem o seu próprio território em Cócitos, o nível mais profundo da área escura. Então, super legal que eles deram um nome para esse lugar da área escura onde eles normalmente ficam. então, talvez seja em um quadrante da área escura que existam esses andares, vai saber, né? Bem interessante como eles colocaram aqui. Continuando, mantém um equilíbrio fundamental através da não interferência mútua, mas tem sido conhecidos por trabalharem em conjunto para um objetivo em comum ocasionalmente. Então, é interessante que eles não se metem uns com os outros, mas às vezes eles se ajudam quando eles sabem que todo mundo vai ganhar alguma coisa. Digimons mortos pelos sete grandes senhores demônios não reencarnam e em vez disso tornam-se carne e osso para os senhores dos Digimons demônios. Então, bem interessante tudo isso, inclusive essa parte de eles não deixarem os Digimons reencarnarem, eles absorvem esses Digimons, também faz bem parte importante dos Digimons X, né? dos sete Lords. E é legal porque eles absorvem esses Digimons para dentro desses emblemas, dessas marcas. E a gente não vê essas marcas nos Digimons normais dos sete Lords. Então, vai saber, talvez só apareça na forma X e elas façam a mesma coisa que eles normalmente já fazem. Bem interessante. Então, dias escolhidos, era isso que eu queria trazer para vocês através desse vídeo. Eu achei super legal falar dos sete Lords mais uma vez, eu acho que essas são todas informações novas de certa forma e não deixem de assistir o outro vídeo onde eu vou falar sobre outra parte desse mesmo Digimon Profile que é muito importante. Então, deixa aí nos comentários tudo o que vocês acharam sobre o tópico desse vídeo, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes e também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser, deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui e aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então, fui de dias escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus